Olá, alunos! Olá, alunos! Olá, alunos! Tudo bem? Vamos fazer aqui uma questão relacionada... Vamos fazer uma questão relacionada, então, ao alongamento, né, de um eixo, né? Esse eixo tem três partes e tem duas forças, uma força interna de 20 kN, que está aqui, no ponto... Vamos supor que seja o ponto A, aqui B, aqui C, aqui D, e aqui E, então, no ponto C. Então, a gente vai aplicar essa equação aqui, o somatório de P, I, L, I em cima, sobre E, A, I, né? A, I é a área de cada uma da secção, então, assim, aqui tem a área 1, aqui a área 2, e aqui a área 3, né? Então, vocês têm lá o eixo, então, o eixo área de secção é P, D ao quadrado sobre 4, não é isso? E o L vai ser esse comprimento, esse aqui, ó, né? De cada 3, tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui de L1, L2, L3 e L4. O que eu não tenho nessa equação são os P, I, né? Que eu vou descobrir aqui agora. Primeira coisa é entender, assim, que numa questão como essa, eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso fazer... várias secções. Vou fazer um corte, então, uma secção aqui, ó. Primeira, secção 1. Vou fazer uma secção 2, aqui, ó. Vou fazer uma secção 3. E aqui é uma secção 4. Então, eu vou ter 4 secções. Vamos desenhar aqui pra vocês verem. Primeira coisa que eu vou entender é o seguinte. Pra essa peça ter equilíbrio, na secção 1, quando eu cortei ali, ó, eu tenho uma força aqui de 70 kN pra cá, ó. E aqui 70 kN também, que é o P1. Por que 70? Porque pra essa peça estar em equilíbrio, o somatório de força aí na direção X é igual a zero. Significa que se eu tenho 70 pra lá, que é 20 e o 50, então, eu tenho 70 kN pra cá, eu tenho que ter necessariamente 70 kN pra cá. e como eu fiz o corte, essa peça toda tem equilíbrio. Então, assim, esse pedaço do eixo, então, veja, se o corpo todo está em equilíbrio, seus componentes também estarão. Significa que eu considero que na secção 1, né, eu tenho uma força P1 de 70 kN. Bom, agora, vejam que eu vou agora pra secção 2, né. Na secção 2, vamos ver o que a gente tem. é depois que mudou a secção, mas antes da força de 20. 2, ó. Então, vejam, eu continuo com 70 aqui, então, só tem essa força 70 kN aqui, porque é antes, secção 2, então, é antes da força de 20. Ok? Então, a gente chama de P2, então, 70 kN. Na secção 3, ó, é depois da força de 20. 20, então, primeiro pedaço aqui, então, a força de 20 está aqui, ó. Aqui tem um 70. Então, o P3 aqui agora vai ser igual a 50 kN. Logo, porque tem que dar o somatório de força em x, está igual a zero. E, finalmente, né, na secção 4, eu tenho aqui os 20 kN para cá, os 50 para cá, e o P4 tem que ser o quê, então? 50 kN de novo. Fazendo isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou aplicar na equação, né? Então, vamos lá. Delta L, então, vou calcular. Delta L1. Quem é o delta L1, na verdade? É o P1, L1, A1 sobre E. Esse valor, vocês vão ver, vocês vão calcular aí, vai dar um valor bem assim, Vou substituir aqui para vocês primeiro, só o primeiro, então. P1, então, 70 mil newtons, vezes L1, 30 centímetros, que é 0,3 metros, A1. O A1, se você fizer a conta ali, A1, como a gente tem ali, πd1 ao quadrado sobre 4, lembrando que o D1 ali era 30 centímetros, 0,3 metros, né? A gente tem aproximadamente, então, ali, 0,0314 metros quadrados, vezes o E, que é 200, vezes 10 da nona. Esse valor aqui, olha, olha que valor pequenininho aqui, eu vou fazer já notação científica, tá? Vamos lá, então. 3,34 vezes 10, dá menos 6 metros. O delta L2, o CP2, L2, sobre A2, E. Nesse caso agora, pessoal, tem que lembrar assim, ó, que o L2 vai ser só 0,15. O P2 continua sendo 70 quilonewtons. E o área 2 vai ser de 0,029,5 metros quadrados, né? Lembrando que o diâmetro 2 mudou, né? Nesse caso, tá? Então, o delta L2, vamos colocar aí para vocês aqui, ó. Vou colocar já em notação científica também para vocês. 2,61 vezes 10, né? 2,61 vezes 10, né? menos 6 também. E o delta L4, 9,55 vezes 10, né? menos 6 também. Somando tudo isso aqui, pessoal, a gente vai ter um valor de 1,73 vezes 10 a menos 5 metros. Para fazer em milímetros, eu multiplico por mil, né? E aí eu tenho aqui, eu tenho 0,0173 milímetros. Esse é o delta L total. É isso. Espero ter entendido e até a próxima aula. tudo isso aqui. kriega' é o do help inteiro. Eu dou como... Eu dou barulho... Eu dou um...